Como estão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, estamos aqui finalizando o nono procedimento cirúrgico do dia e eu gostaria de falar algo muito objetivo e algo de muita importância, vale a pena ler a bula? Eu te pediria assim de forma encarecida, compartilhe esse vídeo, clica onde diz compartilhar, vamos tentar alcançar o mundo com os nossos compartilhamentos, ok? E um pedido que eu também faço para você se puder fazer agora para não esquecer, dá um like, curta esse vídeo para você não tem relevância nenhuma, mas tudo nosso canal tem, isso aí faz com que o nosso vídeo seja espalhado para outras pessoas, então é muito importante, eu te agradeço muito se você curtiu o vídeo, ok? E obviamente quem não nos segue no Instagram, lá é df.fernandolenos, df.fernandolenos. Pessoal, vamos lá, vale a pena ler a bula de medicamentos? É muito comum os médicos receberem ligação de pacientes falando com a sua secretária que disseram, olha doutor me deu esse remédio e eu li aqui na bula que pode causar alergia e eu tô com alergia por causa do remédio, outros chegam na consulta contigo com a bula e sublinhado com uma canetinha, doutor diz que pode dar um pouco de uma aceleração do coração, outro diz que pode dar um pouco de ansiedade, eu tô tudo com isso e aí fica essa situação do paciente parar de tomar a medicação e questionar o médico. Eu não vou ficar em cima do muro para agadar dois públicos, quem nos conhece aqui no nosso canal Planeta Intestino e eu convido você que não é inscrito no canal, se inscreva, clica aqui no vídeo de se inscrever-se, é um prazer ter você conosco, nossa família Planeta Intestino e você vai ser avisados que nós estamos com publicações atualizadas, é só clicar em inscrever-se, sabe que nós nos posicionamos. Vamos lá, dois exemplos que eu vou passar para vocês que eu acho muito interessante, digamos que o meu notebook estraga e eu leve ele num técnico de computação experiente, eu entrego para ele e digo assim para ele, tem como você me passar um manual de instruções sobre o conserto de notebooks que eu quero dar uma estudada, mesmo sem ter conhecimento nenhum, para depois eu poder lhe questionar, para poder ver se você está falando o que é verdade, ou o outro contrário. Meu carro estragou, eu levo um mecânico e eu peço para ele, tem como você me dar um manual de mecânica que eu quero estudar, para chegar e questionar, confrontar você, para ver o quanto você está me dizendo a verdade ou não. É a mesma coisa em relação à bula de medicação. Primeira coisa que eu vou dizer, que talvez a indústria farmacêutica não vai gostar, mas eu tenho que falar aqui, tem coisas ilógicas nessas bulas. Muitas coisas que tem nessas bulas é para a proteção do laboratório, porque se acontecer alguma coisa vai ter escrito lá, olha, está avisado que pode dar, mas eu vou dar um exemplo aqui bem ilógico, por exemplo, pega um laxativo, eu não vou dizer o nome aqui, pode pegar inúmeros, Ducolaques, Umectol, Muvinlax, Sal Amargo, Cáscara Sagrada, Almeida Prado 46, Tamarine, Fontolax, Fontelax, Inúmeros. Sabe o que vai dizer defeito colateral? Que pode constipar, trancar o intestino. E lógico, se é um remédio que é para fazer funcionar, como é que pode causar o intestino preso? Todas as bulas, a imensa maioria, você vai ler que vai dizer que pode causar alguma reação, alguma erupção na pele. Todas quase vai dizer que pode dar uma tacadinha, uma palpitação. E outras vão dizer reação muito frequente, reação frequente, reação rara. E o paciente acaba lendo e ficando sugestionado com aquilo e começa a sentir muitas coisas que, na verdade, não é da medicação. É indivíduo pela mente. Você sabe que nós somos o que pensamos, que nós somos o que imaginamos. Nós sabemos que o poder do nosso cérebro, da nossa mente, vai muito, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Ok? Então, o meu conselho objetivo para você é uma coisa aqui. Tenha um médico de confiança. Antes que você diga o que comente, diga assim, mas doutor, você está dizendo que o paciente não pode questionar o médico sobre a bula? Que o paciente não pode chegar e confrontar ideias da bula com o seu médico? Não, pessoal. Pode. A vontade. Só que você não tem informação para ler uma bula e entender tudo o que aquilo ali quer significar. Ainda mais algo que, às vezes, não tem tanta coerência. É a mesma coisa ao questionar um mecânico, um técnico de computação ou uma cozinheira que eu não entendo nada de cozinha e querer questionar você. Mas por que você fez isso? Por que você colocou a primeira farinha antes do açúcar? Por que você fez isso? Pode pegar isso para todas as profissões. Eu não me importo nada que o meu paciente chegue com a bula dizendo que sentiu isso. Eu acabo explicando para ele. Mas eu quero lhe dizer que, na verdade, o que você tem que fazer? Confie no teu médico. Vá no médico da tua confiança, que tu sabe que é capacitado, que tu sabe que ele não vai te dar um medicamento que vai te causar efeitos colaterais graves. O médico sabe, olha, tu toma esses medicamentos. Toma quatro remédios e tu sabe que o remédio que ele vai te dar não vai ter interação com essas medicações. Então confia no teu médico. É que nem tu levar no mecânico. Se não confia, leva no mecânico que você pode confiar. Leva no técnico de computação que você pode confiar. Leva numa cozinheira para fazer a tua comida que você pode confiar. Com o médico é a mesma coisa em relação ao medicamento. Nós sabemos que tem pessoas que têm hipersensibilidade a alguma medicação. Como é que a gente descobre que a gente tem alergia a algum remédio? Como é que eu, Fernando Lemos, sei que eu sou alérgico à sulfa? Sulfa, por exemplo, que tem no Bactrim ou no Subtrax. Como é que eu sei? Porque na infância o meu pai, que é médico, me deu uma medicação por algum motivo, alguma infecção, talvez respiratória, ou o que é sinal, e eu tive uma alergia. Na verdade, isso aí pode acontecer. Olha, você tomou remédio, você começou a se sentir mal. Antes de parar, liga para o médico. Liga para a secretária e diga, olha, eu não estou me sentindo bem com a medicação. Eu não estou dizendo que o remédio que o colega te passou não pode, talvez, no teu organismo, não ter algum efeito no lateral. Mas ligue, que é muito mais fácil de dizer assim para você. Olha, para com o remédio. O holipotter diz, olha, espera um pouquinho mais. Leva 10 a 14 dias para adaptação da medicação. Aguarda um pouquinho mais. Ou quando faz uma troca de medicamento, esse desmame, quer parar com ele e começar com ele. Às vezes demora um tempinho para o corpo poder se adaptar. Então, a minha sugestão, doutor Fernando Lemos, eu não sugiro paciente ler bula. Eu quero que tu ligue para a minha secretária, ligue para mim, mande para o nosso WhatsApp, dizendo, olha, eu tomei essa medicação e estou sentindo isso. Para eu te dizer se é da medicação. Você conseguiu me entender? Eu sempre tenho uma relação muito próxima com o meu paciente, que acabam a maioria se tornando meus amigos. E nessa relação, a gente tem que ter uma relação de confiança. Que nem marido e mulher. Você tem que confiar na tua esposa e a tua esposa confiar em você. É a mesma coisa com o médico. Eu me sinto, vou dizer para vocês, um tanto quanto triste quando o paciente chega assim para mim, doutor, não estou tomando mais aquele remédio que o senhor me deu, porque eu li na bula que poderia causar tal coisa. Na verdade, ele está confiando na bula e num conhecimento que ele não tem, do que em mim. Ok? Então, esse recado é muito importante que eu estou passando para vocês e eu gostaria que vocês passassem adiante isso aqui. Compartilha com amigos, com familiares. Tem pessoas que poderiam estar muito beneficiadas com medicamentos e por causa da sugestão de ler a bula aqui, começa a sentir um monte de coisas que está escrito ali. Ok? Se inscreva no canal. Se você quiser e gostou do vídeo, dê um like agora. Vamos tentar bater o recorde de likes nesse vídeo aí. É um prazer ter você conosco. Se inscreva. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, embaixo do vídeo tem uma descrição, tem um grupo do Telegram. É gratuito, chamado Dr. Fernando Lemos, que eu levo informações para esse grupo exclusivo de pacientes, de medicamentos, algumas informações clínicas. É um prazer ter você ali conosco. E até um próximo vídeo.